Bom dia meus alunos, como estão? Tenho cuidado com a pandemia que é perigoso, lave bem as mãos, use máscara ao sair, tenham todo o cuidado. Nós aqui estamos cuidando, cuidando para que vocês não percam o ano. Pedimos a vocês encartecidamente que façam as questões e qualquer dúvida, mandem me avisar, estou esperando online. Ou note bem, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você me pergunta que aqui a gente lhe ajuda. Mas peço antes que vocês dão uma olhadinha, note o seguinte, como eu sempre digo na sala, o futuro de vocês depende do que vocês vão aprender. Se uma pessoa não aprende, não tem, não pode ter futuro no mundo de hoje. Nós temos aí hoje uma pandemia, estamos muito preocupados com vocês, com o ano letivo, mas também não nos preocupamos em que vocês passem, mas sim que vocês aprendam. O material que eu estou lhe enviando e a aula que eu estou dando, vocês já viram exatamente o assunto. Eu estou fazendo mais ou menos uma revisão, porque não poderia deixar de fazer esse tipo de revisão. A todos vocês muito obrigado e sintam-se abraçados, se bem que nunca estive distante de vocês. Nesses momentos que sempre quando pensavam em vocês, estava sempre perto. Não é preciso pegar para abraçar. Nós podemos abraçar à distância. E todos vocês sintam-se abraçados. E muito obrigado, vamos começar a aula. Vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é o sustinho posicional de base 10. O que é o sistema posicional de base 10? É quando o agrupamento é feito de 10 em 10 elementos. Assim, observe. Nós temos aqui 3 diagramas. Quando completa 10, agrupando sempre de 10. Sempre de 10. Sempre agrupado de 10. Sempre agrupado de 10. Isso é um sistema de numeração decimal, porque seus elementos estão agrupados de 10 em 10. Vocês já observem que a gente viu, logo no começo do ano, esses diagramas a gente estudou com mais tranquilidade. Mas esse sistema de numeração decimal, ele tem 3 características importantes. A primeira característica é que ele é um sistema de base 10, como já foi dito. Ele é um sistema de base 10. De base 10 também a gente já falou, não é? É que seus elementos são agrupados de 10 em 10. Se seus elementos são agrupados de 10 em 10, então o sistema é de base 10. A outra característica é que ele é posicional. O que é posicional? Posicional. É que ele depende... Ele... O valor dele depende da posição do número. Se o número está na frente, ele tem uma posição, se ele está atrás, ele tem outra posição. E ainda tem a introdução do zero. Ele possui o zero. Esse zero foi muito importante, foi descoberto quase há 258 anos depois de Cristo. Então vejam, meus senhores. Nós estamos aqui no sistema de numeração. O sistema de numeração de base. Nós temos as características. Que é de base 10. É um sistema de base 10. Mas ele é posicional e ele possui o zero. Vamos observar como é posicional. Se não se isso é posicional, ele tem... O valor dele depende... O valor do número depende da sua posição. Observe aqui. 3, 3, 3 e 3. Esse 3 aqui vale o próprio 3. Já esse 3 aqui não vale 3, vale 30. Esse 3 aqui já não vale 30, vale 300. Esse 3 aqui vale 3 mil. Quer dizer, o número, quanto mais afastado, vindo da direita para a esquerda, mais ele é maior. Então, como vocês podem observar aí, o valor posicional depende do número, do valor, da posição do número, do algarismo no número. Vamos ver outro exemplo. O valor absoluto. Esse daí não depende de nada. O valor absoluto. É o valor do algarismo, é o próprio valor do algarismo. Por exemplo, 5, 5, 5 e 5. O valor de 5 é 5. O valor de 5 é 5. O valor de 5 é 5. E o valor de 5 é 5. Então, como vocês estão vendo, meus amigos, o sistema de numeração posicional, ele tem duas posições. Um se chama valor relativo e o outro se chama valor absoluto. O valor relativo depende da posição dele no algarismo. E o valor absoluto não depende. Onde tiver a mesma coisa. Diante disso, a gente pode também mostrar a vocês um fato interessante. É a questão entre algarismos e número. Veja, esse número 3, 4, 5, 6. Esse número aqui tem 4 algarismos. E é só um número. Quer dizer, 1, 2, 3, 4 algarismos e só um número. Mas existe alguma diferença entre números e algarismos? É claro que existe. E qual a diferença entre número e algarismo? É que algarismo, algarismo, algarismo é o símbolo, é o desenho. E o número é o valor, é a conta. Tem a ideia de contagem. Aqui, por exemplo, o 4 tem algarismo, o 4 algarismo é maior do que 8. Mas em número, o 8 é maior do que 4. É preciso que a gente entenda isso. Para efeito de estudo, para se estudar bem os números, se criou o sistema de numeração decimal, que é muito importante se fizeram divisões interessantes. Observe o número 5, 6, 7, 8, 9, 3. Aqui, de 7, que é certamente a primeira ordem, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, e sexta ordem. Sexta ordem. E ainda, que cada ordem, cada três ordem de S, formavam uma classe. Essa seria a classe das unidades, e essa é a classe dos mil, como eu costumo dizer. Eu prefiro dizer mil, do que milhares. Porque você não lê três milhares, quatro mil, você lê seis mil, seis centos, que não vai ter quatro. Observe como isso facilita a leitura dos números. Seja, lê os números. Seja, lê o número. Três, nove, zero, quatro e trinta e dois. Para se ler o número, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir em classes. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Aqui, como a gente já vê, a classe das unidades. Aqui, classe. Como sabe, vocês chamam mil. E aqui, dois milhões. E leio daqui para frente. Três milhões. Seiscentos e noventa. Mil e quatrocentos e trinta e duas unidades. Está aí como se lê um número. A gente lê um número dessa forma, dividindo em classe, exatamente anotando a unidade, os mil e os milhões. Observe. Agora, um número. Escreva o número. Cem milhões. Seis milhões. Quarenta e dois mil. E dez. Eita! Agora, faz do mesmo jeito. Coloco aqui. Aqui e aqui. Essa é a classe das unidades. Essa é a classe dos mil. E essa é a classe dos milhões. Essa daí é a classe dos milhões. Agora, eu faço seis milhões. Quarenta e dois mil. Que eu leio todo. Ah, mas espera aí. Dez? Mas dez só tem dois algarismos. O que eu faço para completar a classe? Eu aumento com zero. Então, eu tenho seis milhões. Quarenta e dois mil. E dez. Está aí escrito o número. O número. Cem milhões. Quarenta e dois mil. E dez. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos supor que seja sete bilhões. Quatro milhões. Seis mil e oitenta e três unidades. Ah, e agora foi difícil? Não. Fiz com um. Eu não já sei a regra? Então, eu vou escrever aqui unidades. Mil. Milhões. E bilhões. E como é? Sete bilhões. Aqui são seis somente. Quatro bilhões. Quatro milhões. Quatro milhões. Seis mil e oitenta e três. Ah. Mas aqui, olha. Não pode ficar dois algarismos. Tem que ficar três. Aqui não pode ficar. Porque é uma classe formada de três algarismos. Aí a gente completa com zero. Agora está escrito. Sete bilhões. Quatro milhões. Seis mil e oitenta e três unidades. É simples. Se você tiver paciência. De exatamente você. Fazer as classes. Notem. Notem. Que as classes são separadas por vírgula. Enquanto as outras são separadas por. Uma conjunção aditiva. E. Por exemplo. Três mil e quatrocentos e noventa e quatro. Três vírgula. Três mil vírgula. Quatrocentos e noventa e quatro. Então notem. As classes são separadas por vírgula. Se eu fosse ler isso. Se eu lia. Sete bilhões vírgula. Sete bilhões vírgula. Quatro mil. Milhões vírgula. Seis mil vírgula. E oitenta e três. Ponto. Nós temos o número. Sete bilhões. Quatro. Milhões. Seis mil e oitenta e três. Unidades. Assim. Essas regras. Surgiram exatamente para. Facilitar a leitura do nome. Vamos ler esse número daqui. Sete. Zero. Zero. Quatro. Oitocentos e trinta e dois. Setecentos e vinte e nove. Aí está o número grande. A gente começa aqui. Classe das. Unidade. Dos mil. Dos milhões e dos bilhões. Aí eu faço. Sete bilhões. Sete bilhões. Quatro mil. Oitocentos e trinta e dois. Ou melhor. Sete bilhões. Quatro milhões. Oitocentos e trinta e dois mil. E setecentos e vinte e nove unidades. Está aí escrito. Eu conheço muita gente boa. Que não sabe escrever os números. Muita gente boa mesmo. Que não sabe escrever os números. Muita gente. Que apesar de ter estudado muito. Mas quando vai preencher um cheque. Se perde. Quando o cheque é um pouco complicado. Então por isso. A gente tem que aprender bem. A ler e escrever os números. Não são difíceis. Eu sei que a maior parte do pessoal tem dificuldade em escrever esses números. E lembrando a vocês. A gente sabe. Que esse número aqui. Três. Quatro. Oito. Nove. O quatro. É da terceira ordem. O oito. É da segunda ordem. O nove. Está na primeira ordem. Está na primeira ordem. Ordem. E o três. Está na quarta ordem. Ele na quarta ordem. Ele é da ordem dos mil ou milhares. Aqui. Aqui é dezena. Unidade, dezena e centena. Nós temos unidade, dezena e centena. A gente trabalhou muito pouco isso. A gente trabalhou um pouquinho. Unidade, dezena e centena. Vamos. Nove. Quatro. Três. Oito. Sete. Seis. Cento e vinte e cinco. Lembre-se. Esse número eu divido em três partes. Divido em três. Chamo isso daqui de unidades. Isso daqui de mil. Isso aqui de milhões. Aí eu tenho aqui, unidade, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Milhão. Ou unidade de milhão, dezena de milhão. Não é preciso vocês terem pressa. Façam o exercício com calma. Vocês têm condições de façam esse exercício. Alguma dificuldade, eu estou lá. Só é ligar para mim, que a gente tira o exercício. Tá legal? Estou esperando vocês. E estou esperando também por esse empenho de vocês. Nós nos preocupamos com a sua aprendizagem. A escola também se preocupa com você. Não saia de casa ainda, né? Que nós ainda estamos de quarentena. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Tchau. Tchau.